E... Bora lá. Ah, e agora isto podia fazer um update. Era fixe, não era? Não, não era. Aquilo magnífico sonzinho do... Playstation. Cada vez que se sai fora... Cada vez que morremos... Voltamos sempre ao mesmo ponto de partida. E... Para melhorar as coisas... O mapa muda. Perdemos tudo e o mapa muda. Portanto... Tem tudo para ser ásido. É assim, a primeira experiência... Nível gráfico, isto já está incrível. Ainda o jogo não começou, praticamente. Isto é o primeiro... Cutscene. E já estou a dizer que o jogo está incrível. Estou a dizer que as gráficos estão incríveis. E então se isto for jogado num... Aquela 4K... Ui... 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 Pronto, olha. Este jogo... É péssimo para conteúdo. Porque como eu vou estar sempre a morrer... Só vou ter conteúdo a primeira vez. Depois é tudo igual. O que é triste. O que é muito triste. O que é que vocês acham do jogo? O que é que vocês vão achando do jogo? É super importante. Darem feedback. Os gráficos... Nunca vi uns gráficos neste site. O que é que vocês vão achar? O que é que vocês vão achar? O que é que vocês vão achar? Vamos lá... O que é que vocês vão achar? aqui com vida o guia bem os gatilhos já está a fazer força é o primeiro clique não vai mais tem que fazer força para baixo e deste igual qual qual é isto em português eu queria isto em inglês ok L para te julgares, R para olhar à volta, isto é como um chute normal, L3 para uma vez corres em sprint, ok temos aqui do lado direito um minimapa aqui é o lugar do nosso machine, e é lá, ela é speedster ok bora e a jogabilidade disto a fluidez disto é uma cena absurda meu, absurda ok não consigo subir, isto é que vai ser explorar, ok se possível, ok ok se expender, mandar foto, ok ok eu desliguei o modo online, vamos voltar a meter isto, vamos ficar offline, mas é jogar, bora o que, sombra branca, isto é aquele tipo de jogo que me faz já pensar duas vezes antes de dar um passo sequer aqui é bom, isso é gráfico, ok já percebi que o x é para saltar, ok eu não sou fucking estúpido meu e é meu e independentemente do que é que aí vem é meu, a fluidez do jogo é uma coisa absurda meu absurda olha estes gráficos absurda, absurda, absurda Até aqui, mesmo sem arma, já se consegue, é que o L2 tem de se mais, este aqui, só um bocadinho de força ali, ah, say no more. Esta floresta contém vastas ruínas de uma Xeno civilização. Burais, fundações e estátuas ancestrais. Ok. O que é isto, dá para subir? Então, algo bacana. Não dá para subir isto, se calhar possivelmente no futuro vai dar para subir. Mas não agora, tinha aqui uma coisa marcada aqui, não faço puta ideia o que seja, vamos olhar para o mapa. O que é isto? Obólito, alimentos e dispositivos da Xeno Technology. Ok. Não faço puta ideia o que é que isso significa, mas, ok. Eu apanho. Oh, calma. Faz estes moves engraçados. Isto não tem cedamina? Um estilo não. Isto é ela. Olha, há arma. Isto é ela. Vamos ver. Diário de patrulha. Há tropos. Encontrei um patrulha astra falecido. A verificar a identificação no capacete. É... É ela. Selina. O que? Está bem! Está bem... Este lustre daигa não tem um limite de balas. mas acho que é só ter tempo de arpecer uma coisa assim Ok, conseguem ouvir? Primeiro? Segundo? Ok, não consigo passar aqui E agora? Ok, o mapa está aqui, este é o mapa que já desbloqueamos Portanto aqui está a nossa nave E nós temos que irá-los para ali Ok, faz sentido Bora, bora, bora Aqui é para aceder ao nosso controle de borda As coisas que chamam, ele dá-nos de arma Taxa de proficiência Não faço put aqui o que isso significa Obility, integridade, estamos a 66% Adrenalina, Eater Ok, este é o mapa Este é o nosso equipamento E esta é a nossa base de dados Ok, não sabemos nada, não é? Vamos usar uns naves Info, funcionalidades Ok, vamos lá Temos de percorrer sempre com... What? Temos de percorrer... What the hell? Temos de percorrer sempre com cuidado Porque nunca sabe o que é que se vai aqui acontecer Item desconhecido, ok? Repara danos graças à tua integridade, ok? Também não fui desde o jogo Aqui é uma coisa absurda, não? Absurda Ok, aqui está fechado Temos de ter uma chave, ok? Uau 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 O que é isto? Agora isto é ataque em... Não Uau E é brutal Isto é modo foto? Oh yeah baby Isto é modo foto? Vai ser este o meu... As minhas fotos para... O... Os meus próximos gameplays Uau Incrível Incrível Agora... Ocultar Ok, eu ocu... Não, não é isto E agora tiramos aquela foto Fácil Easy peasy Ok Queria ser mais artista Podia Mas... Nós não somos muitos artistas nisto Uau Ela não se baixa Quase triângulo Triângulo não faz nada Ha, claro Tinha que ser, não é? Tinha que ser já os primeiros, não é? Olha A outra eu Elas comeram... 3 3 Ok O chuter disto aqui Oh, o chuter disto ai aqui ó Fauna hostil eliminada Ok, o que é isto? O teu nível de adrenalina aumenta a cada 3 inimigos iluminados. Até a um nível de adrenalina máximo de 5. No entanto, assim que sofres 10, o nível de adrenalina será reiniciado. Cada nível oferece um efeito único. Oh my fucking god! Ok, isto é o quê? Viário de patrulha. Colher. A voz, adicionado à base de dados, a reproduzir. Diário de patrulha. Átropos. Tempo decorrido. 30 minutos desde a última colisão. Zonas inteiras desta floresta reorganizam-se como um puzzle vivo. Sempre que eu me... Sempre que regresso. Conforme o protocolo Astra, não serei retirada enquanto não chegar ao sinal de transmissão. Se alguém estiver a ouvir, também estão presos. Ou seja, isto é o que nós temos que fazer. Chegar àquela porcaria. Não me lembro de gravar isto. Não te lembro? Já te vais lembrar. Ok, isto não faz nada, não é? Não, o que é aquela alvarrinha ali? O que é aquilo que faz? O que é que faz a resina? Ok, temos mais estas. O que é que são hostis? Ah, estes são os monstros. Ah, sumo adrenalina. Temos integridade a 100%. Ok, acho que estamos ok. Ok, estava com algum receio de começar o jogo. Já tenho jogado um bom bocado desde julho. Se não tenho erro, já tenho jogo. Há meio ano que já tenho jogo, mas nunca experimentei. Pá, estive sempre interativo em outras coisas. Também nunca perguntei por assim muito tempo. É pá, mas a full e vez do jogo. Olhem-me para isto. Full e vez com que as coisas acontecem. Incrível, incrível, incrível. Ok, isto é a chave? Chave, ok. Vamos ver se tem algum som aqui no Allsense. Ah, incrível, incrível. Ok, ela faz um bocado e depois fica ali a dar reload. Ok, já percebi. Bora. Ok. Ok, é importante saber. É que este jogo também não tem dificuldade. Portanto, é igual para todos. Por um lado é impulso. Pressiona-se círculo, por isso que está impulso. Ok. Ok. Tu usas um impulso no app e realizas saltos longos. Realizares um impulso e ficas invulnerável. Durante o impulso ficamos invulnerável. Super importante. Ok. Ok. Got it. Ou seja, eu preciso de um impulso para ir ali. Mas tenho que poder explorar por baixo. Bora, ok. Não faço ideia se isto. Encontrei o sistema de segurança. Peraí, 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 peraí. Eu fui... Eu fui nada. Conseguem ouvir isto? aqui moncos do final porque exatamente exatamente eu posso explorar isto será que dá para ela ir? será que dá para saltar para ali? ah pois agora há um caminho para ali que é o caminho certo e há outro ali isto é com toda a confiança e toda a pujança prega fundo isto é sempre a fundo uma das cenas que eu adoro neste tipo de jogos é explorar o mapa explorar sempre o mapa todo ok 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 bora ok bora 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 E quando eu nunca estou dentro da zona ok. Me dá mais um monstro ali. Show yourself. Ok. Até ver este começo está incrível. Está incrível e eu vou me viciar nisto. Será que estas cenas também tem que apanhar tudo outra vez na próxima vez que jogar? Eis a questão. Mas a fluidez do jogo. Isso para mim. Isso para mim é o que mais me faz sair. Os itens malignos podem causar avarias. As avarias tem efeitos negativos e podem impedir-te. Isso que dá algumas ações. A probabilidade de avaria baixa. Ok. Bora. Ok. Já uma avaria. Avaria no FAT. Integridade máxima reduzida. Tem que recolher artefatos para compor. Eu acredito que às vezes com certas avarias. não vai ser possível enfrentar certos monstros. aparte. Não vai ser possível enfrentar certo. Não vai ser possível enfrentar. Não vai ser possível. O que é isso? Descobri uma pilha de cadáveres de uma espécie alienígena. Possivelmente os arquitetos destas ruínas. Esta poderá ser a sensiência que emite o sinal da sombra branca. Oh, estes são cadáveres? O que não tinha percebido? O que? Uma burrina com que a gaja anda, meu? Ok, bora. Por acaso não sei se o jogo, depois de saber jogares o jogo. Se tu consegues, demoras muito tempo a passar ou não. Ok, aqui podemos analisar. E dá a impressão que eu não posso ir para ali. Ah, quando cais assim não consideras como morto. Ok. Eu encontrei um teredor hostil. O que? Ah, shit. Oh, shit. Shit. Isto foi o nosso primeiro boss attack. Bem, eu já tinha visto que este era... O primeiro ataque que eu levei foi o ataque. Eu acho que isto era propositado isto acontecer. Porque é o nosso... Ele obriga-nos. É possível passar, mas ele obriga-nos a fazer. Isto é o nosso primeiro golpe. Vamos quebrar o nosso primeiro ciclo. Mas podia ter corrido bem melhor. Por causa do... Vai ser duro isto. Ok, ganhamos um troféu. Espero que seja o primeiro ciclo após a morte. Fala Selene. Sobrevivi a... Estou-me a ouvir. Estou na minha nave. O fato de estar operacional e... Já passei por isto antes. Correto. Usou dois terminais. Terminal principal e terminal desafios. O terminal principal pode ser usado para ver as estatísticas gerais e informação que eu tenho registrado na nave. O desafio pode ser usado para ser desafios diários. Onde vai estão estes terminais? Onde vai estão estes terminais? Ok, isto é o que? Ok, isto é o registro da nave. Ok, isto é o registro da nave.